É um prazer enorme receber todas as ligas, realizar o evento técnico que a legislação determina, que é específico para a formatação de regulamento, forma de disputa, insumos necessários, a federação novamente vai arcar com todo o custo da arbitragem, etc. A questão de candidatura está posta, eu aceitei o convite, o projeto apresentado pelo futebol do interior, que é de ter um candidato que seja voltado para esse segmento econômico-financeiro tão importante e tão abandonado, de modo que possibilitará, no caso de uma eleição, uma média de 6, 7 bilhões por ano que nós teremos de dotação orçamentária que possa ser investido exclusivamente no futebol amador. Então é esse o meu projeto, é esse o meu compromisso, aceitando o pedido dos nossos clubes de que trabalharei exclusivamente para esse fim. Em relação ao futebol profissional, a federação já concluiu o ano passado todo o projeto de loterias, torce para Pernambuco o maior consórcio de empresas do mundo de investimento em loterias, tanto que hoje o campeonato estadual tem um name right da Betts, a maior empresa do mundo no segmento de jogos. Portanto, o futebol profissional estará aquinhoado a partir do próximo ano com recursos oriundos das atividades de loteria, de modo que esse recurso parlamentar poderemos direcionar exclusivamente para o futebol do interior. É evidentemente que em sendo deputado, podendo trabalhar junto à CBF, como eu já trabalho, como diretor jurídico, é evidente que isso vai propiciar uma série de benefícios ao futebol profissional em termos de projetos de lei, em termos de votação. Então isso é muito importante também. E vai dar para conciliar como deputado federal e também presidente da Federação Pernambucana? Sem dúvida, na verdade uma atividade complementa a outra. E nós já tivemos quatro deputados federais, presidentes de federação. Portanto, não existe nenhuma incompatibilidade, muito pelo contrário, existe uma convergência de interesses e a minha relação com a CBF vai viabilizar muito os nossos projetos dos nossos clubes no âmbito da CBF e nas questões essenciais de Brasília que dizem respeito à legislação. Por exemplo, nós agora estamos mudando, mesmo sem eu ser deputado, mas já estamos trabalhando há mais de dois anos e vamos mudar agora a lei Pelé. Então isso vai dar um alento muito grande aos clubes, porque vai propiciar aos clubes profissionais uma melhor condição de trabalho e de remuneração em relação aos atletas. Presidente, esse ano também é ano de eleição para a FPF. O senhor esse ano mantém candidato? Vai apresentar alguém na sua chapa? Novamente sou candidato. Me falaram de três chapas concorrentes, mas até agora só duas. Portanto, a federação está aberta. É muito bom a gente avaliar. Sempre tive 100% de votos e espero que novamente eu volte a ter os 100% de votos. Já tem alguma reunião marcada para definir essas eleições de Central? Já está tudo definido. Faltava a justiça, o excelentíssimo senhor juiz da segunda vara, o juiz Tadeu, procedeu ao julgamento do processo. Ele procedeu esse julgamento que nós definimos de direito como extinção do processo sem julgamento de mérito. Então, encerraram-se as demandas, ou seja, concluiu a judicialização da questão da eleição, voltou para a federação. A federação já entrou em contato com o Tribunal de Justiça Esportiva. Já vamos designar o interventor através do tribunal, junto com a equipe da OAB de Caruaru, com a Defensoria Pública, Ministério Público, enfim. O trio de gestores e administradores e interventores será nomeado. Eles farão a convocação da eleição, abrirão o edital, recolherão chapas, analisarão as chapas, deferirão os pedidos e realizarão as eleições. Eu presumo que até no máximo dia 10 de março nós já tenhamos concluído isso e as eleições já tenham sido realizadas e já tenhamos a nova diretoria do Central. E já homologuei a inscrição do Central na CBF para o Alvará desse ano de 2022, onde o Ceará irá disputar a segunda divisão. Portanto, o Ceará está absolutamente apto e irá jogar, normalmente, como todos os clubes, a Série B do Estadual, agora em 2022. Você está assistindo a TV Criativa. A sua TV, na rede.